Salve, salve rapaziada de NMC Pela Visão É, Red soltou um som, tá ligado? Felipe Red, pá Louco pra voltar Selfie Clip Eu não sei o que é um Selfie Clip, tá ligado? Não sei o que é um Selfie Clip Não sei Vamos ver como é que tá o bagulho Foi no Spotify botou o som dele Foi no Instagram Curtiu o som, a musica do Tudo Bom Lá A fotinha pra dar uma moral Tudo Bom De Novo pra dar Isso segue Tudo Bom Só? Ah não Da Estrela Ah, Selfie Clip, ah Perdi, entendi Mas eu não sei Não vamos transar, vamos fazer a noção Você é minha droga vicia Todo dia quero Me libertar aos poucos Da melancolia Vivo no livro Bom, o Lino manda mensagem pra fumar um, brata Quanto é difícil viver Dez anos à frente Vim pra te buscar Vem pra cá Sem desenhar pro meu Particular Desligo o celular Fogo e lera Somos ideais um pro outro Na verdade eu não quero Só metade Quero mais Eu quero o dobro E uma caninha do amigo Ret Sou julgado Deu camisa Desapaixonado E você sabe Sempre luto contra o tempo Enquanto eles estivermos Lá a lado Aproveito cada momento Amor Pabundo ele tá dançando a gerada E o tamzinho da hora E olha o cana, o cana, o cana, o cana E te amar Ha, 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 ha Tava fumando no cana, brotou Sempre brota Pra perturbar a paz Ah, que bonito Tá fumando Colômbia safado Quanto mais longe eu fico, mas eu quero estar perto daqui Me sinto tão vazio, mesmo que eu esteja transbordando em rios Mas você sabe, sempre luto contra o piano Enquanto estivermos lá da lada, aproveite cada momento Amor Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Caralho, gasto Só celular, só Prontalzinho Gosto do dia a dia Melhor forma Caralho, gasto no refrão Te amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar e aí 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 a mulher ligou para atrapalhar o bagulho porque é isso aí ela tem que saber onde tu tá porque se tu não falar onde tu tá tu vai dormir no sofá tá ligado que o bagulho é doido resto pode ser o hatch mais como é isso mulher é sinistro mano gastou no som foda esse bagulho do clipe mano caralho zerou tipo interessante velho tipo assim não quero pagar ninguém para fazer meu clipe não agora eu vou gravar mesmo tá ligado é selfie clipe foda se eu faço o que eu quiser porque eu sou hatch e isso aí tá ligado só ficou foda louco para voltar voltou como da melhor forma felipe redson é esse rapaziada veja o que vocês acharam eu achei foda o clipe achei foda o som tanque fêmea camisa eu tenho você não tem mas pode ter de olho em si tamo junto tem